Agora, temos aqui um problema muito, muito, muito interessante. No lado esquerdo da balança, temos dois tipos diferentes de massas desconhecidas. Umas são estas massas x. Sabemos que têm a mesma massa e designamos essa massa por x. Mas depois, temos esta coisa azul. E isto tem uma massa de y, o que não será necessariamente o mesmo que a massa de x. Temos duas destas x e uma y. Parece que a massa total, a sua massa total, equilibra com estes 8 kg aqui. Cada um destes é um bloco de 1 kg e equilibra-as. Então, a primeira questão que vos vou colocar é, conseguimos expressar isto matematicamente? Conseguem expressar o que vemos aqui? O facto de que a massa total equilibra com esta massa total? Conseguem expressar isto matematicamente? Vamos pensar apenas sobre a massa total deste lado. Temos duas massas de x, então o total destas duas é 2x. E depois temos uma massa de y e depois teremos uma outra y. Então, a massa total no lado esquerdo, deixem-me reescrever um pouco mais próximo do centro, de modo que não fique muito espalhado. No lado esquerdo temos 2x mais a massa de y, é a massa total. A massa total do lado esquerdo é 2x mais y. A massa total do lado direito é apenas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É igual a 8. E como verificamos que a balança está equilibrada, esta massa total deve ser igual a esta massa total. Então, podemos escrever aqui um sinal de igual. Agora, a questão que eu coloco é se existe alguma forma que possamos fazer, apenas baseado na informação que temos aqui, para resolver em ordem a massa x ou em ordem a massa y. Existe alguma coisa que possamos fazer? Bom, a resposta é simples. É que com esta informação existe muito pouco que possamos fazer. Podem dizer, bom, deixem-me tirar o y de ambos os lados. Podem tirar este bloco y. Mas se retirarem este bloco y, terão de retirar y deste lado. No entanto, não sabemos o que é o y. E se pensarmos nisto algebricamente, podemos livrar-nos aqui do y. Subtraindo y, iremos subtrair y também deste lado. Então, não nos vamos livrar do y. A mesma coisa com os x, pois atualmente não temos informação suficiente. O y depende do que seja o x e o x depende do que seja o y. Para a nossa sorte, no entanto, temos mais alguns destes blocos. E o que fazemos é pegar num destes blocos x e colocámos-lo aqui. E também pegamos num bloco y e colocámos-lo aqui, no mesmo prato desta outra balança. E depois vamos adicionar massas destas, com uns, até que equilibre isto. Então, vou adicionar estes uns. Obviamente, antes de os adicionar, isto iria para baixo, porque não existe nada daquele lado. Mas adicione estes blocos. Adicione blocos destes até que fique equilibrado, até que esta balança também fique em equilíbrio. E descubro que esta minha balança equilibra assim que tiver, 5 kg do lado direito. Então, mais uma vez, deixem-me perguntar-vos. Esta informação, tendo um x e um y no lado esquerdo e 5 kg no lado direito, e o facto de estarem equilibrados, como podemos matematicamente representar isto? Bom, a nossa massa total no lado esquerdo é x mais y. x mais y. E a nossa massa total, deixem-me escrever novamente isto um pouco mais próximo do centro, é x, x mais y no lado esquerdo, e no lado direito temos 5 kg. Temos 5 kg no lado direito. E sabemos que, na realidade, a balança está equilibrada. Então, estas massas totais devem ser iguais uma à outra. E esta informação, por si só, mais uma vez, não existe nada que possamos fazer com isto. Não sabemos o valor de x e de y. Se y é 4, talvez o x seja 1, ou talvez o x seja 4 e o y 1, quem sabe? O que é interessante é que podemos utilizar ambas estas informações para descobrir o que, na realidade, são o x e o y. E vou dar-vos alguns segundos para pensarem sobre como podemos abordar esta situação. Bem, pensem nisto desta forma. Sabemos que x mais y é igual a 5. Então, se quiséssemos livrar-nos de um x e um y neste lado, no lado esquerdo da equação, o que teríamos de fazer para nos livrarmos do lado direito? Se nos livrarmos de x e y no lado esquerdo da balança, do que nos iríamos livrar do lado direito da balança para retirar a mesma massa? Bom, se retirarmos o x e o y do lado esquerdo, sabemos que 1x mais y é igual a 5 kg. Então, apenas teremos de retirar 5 kg do lado direito. Então, vamos pensar sobre o que acontece. Bom, depois, terei apenas aqui um x e algumas destas massas de sobra e ficarei a saber quanto é que vale o x. Agora, vamos pensar como podemos representar isso algebricamente. essencialmente, se vamos tirar um x e um y do lado esquerdo, se tiramos um x e um y do lado esquerdo, estou a subtrair um x, estou a subtrair um x e estou a subtrair... Na realidade, deixem-me pensar nisto desta forma. Estou a subtrair um x, estou a subtrair um x mais y. Estou a subtrair um x e um y no lado esquerdo. Mas depois, o que irei fazer no lado direito? Bom, um x e um y sabemos que têm massa 5. Então, podemos subtrair 5 do lado direito. E a razão para conseguir fazer isto é a informação que temos na segunda balança. Então, posso retirar 5. Isto será igual a retirar 5. Retirar um x e um y é igual a retirar 5. E sabemos isso porque um x e um y é igual a 5 kg. E se retirarmos um x e um y no lado esquerdo, com o que é que ficamos? Bom, isto será a mesma coisa. Deixem-me reescrever. Deixem-me reescrever esta parte. Retirar um x mais y é a mesma coisa... É a mesma coisa se distribuirmos o sinal de menos do que retirar um x, retirar um x e depois retirar um y. Retirar um y. E, então, do lado esquerdo, ficamos apenas com... No lado esquerdo, tínhamos 2x e retirarmos um destes x. Ficamos apenas com um x. E tínhamos um y e retirarmos um y. Então, não temos mais nenhum y. Vemos isso aqui visualmente. Ficamos apenas com um x. E o que temos no lado direito? Tínhamos 8 e sabemos que x mais y é igual a 5. Então, retirarmos 5. Fizemos isso para equilibrar a balança. E, então, 8 menos 5 será igual a 3. 8 menos 5 é igual a 3. E, de repente, usando apenas esta informação adicional, fomos capazes de descobrir que a massa x é igual a... A massa x é igual a 3. Agora, uma última questão. Fomos capazes de descobrir a massa x, mas será que conseguimos descobrir qual é a massa y? Podemos regressar a qualquer uma destas balanças. Provavelmente, será mais fácil regressar a esta. Nós sabemos que a massa de x mais a massa de y é igual a 5. Então, podemos dizer... Uma coisa que sabemos agora é que x é igual a 3. Sabemos que isto agora é uma massa de 3 kg. Podemos reescrever isto. 3, 3 mais y, 3 mais y é igual a 5. Bom, agora podemos retirar 3 de ambos os lados. Se retirarmos 3 do lado esquerdo, temos de retirar 3 do lado direito, de modo a manter a balança equilibrada. E ficaremos com uma massa de y que equilibra com massa de 2. Ou seja, y é igual a 2. É análogo a retirar 3 de ambos os lados desta equação. E no lado esquerdo, vou apenas ficar com 1 y e no lado direito vou ficar apenas... Vou ficar apenas com 2. Então, x é igual a 3 kg e y é igual a 2 kg. O que vos convido a fazer é verificar que isto faz sentido aqui. Calcular a massa total do lado esquerdo e verificar que essa massa total aqui é 8. Como já sabíamos que tinha que ser desde o princípio. E podem ver isso. 2x serão 6 kg, mais o y que é igual a 2 kg. Vão, de facto, dar os 8 kg necessários para equilibrar isto. E 3 mais 2 era igual a 5.